Música 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 Se buscar ver empenho Su nossa casa um bravo Se buscar ver empenho Su nossa casa um bravo Se buscar ver empenho Toma colher ou fumar concheça Se buscar ver empenho Toma colher ou fumar concheça Se buscar ver empenho Su nossa casa um bravo Se buscar ver empenho Su nossa casa um bravo Se buscar ver empenho Toma colher ou fumar concheça Se buscar ver empenho Se buscar ver empenho Toma colher ou fumar concheça Toma colher ou fumar concheça Esta é a nossa maneira Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Lúcio, você ouviu? Obrigado, Norbert Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau